Vem desgraça, vem desgraça, rapazinha. Vem desgraça, não. Olha, Mr. Biche, a Maria, o maior psicopata do YouTube. Aí tá a peste, rapaz. Acaba chegando as acusações. Brabo apenas. Ei, para. Calma lá. Calma lá. Lembrando que eu só vi o vídeo do JJ. O do JJ não abordou nada certo praticamente. Só o do caso lá do amigo do Mr. Biche, tá? Tá? Então, olha, estou aqui simplesmente por pura entretenimento e curiosidade. Bom, eu acho que todo mundo tá ligado nessa situação que tá rolando com o Mr. Biche. Não tô, mano. Não tô, né? Olha aí. Eu fiz um vídeo sobre isso há dois dias atrás. O império do cara tá acabando. Não para de sair mais vídeo sobre isso. O império. Aí tu, né? Tá botando um shape, barão. O Neon era magão. Eu não lembro de assistir um vídeo do Neon ter um bilhão de anos. Ele era magrela, por quê? E o Mr. Beast e a equipe dele foram um dos seus caras mais amados do YouTube. Os heróis do YouTube pra ser os piores vilões do YouTube. Que nem o Anakin em Star Wars. Só que em vez de marcar as crianças, aparentemente a equipe do Mr. Beast queria f***er as crianças. E por quê? Por que eu tô falando isso? Porque ontem da noite saiu mais um exposed dele cheio de provas. E eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Esse cara aqui é um ex-gerente do Mr. Beast. Que inclusive apareceu num vídeo com essa máscara, com essa roupa. E aí depois você descobre que esse é um cara condenado. E qual o crime que ele cometeu pra ser condenado? Bom, esse cara que é um ex-gerente do Mr. Beast abr***ou de uma menina de 11 anos. Então a coisa é muito mais bizarra do... Aí já começou assim, já começou assim já. É bem desgraçado. Eu falei! Eu falei! Enfim, pra assistir esse vídeo aqui é muito importante que você tenha visto o meu vídeo anterior. Não vi. Entender como que chegou nessa situação. Rapaz. Já errei a ordem. Se é um preguiçoso ou não vai ver... Eu sou preguiçoso, Neu. Por favor, resuma. Eu vou tentar resumir tudo em um... Esse cabo é bom, cabo é bom. 30 segundos no máximo. Por favor. Como aqui. Saiu um exposed dessa amiga do Mr. Beast. Lembro, lembro. Que eu tenho feito coisas bem nojentas com menores de idade. E aí o Mr. Beast soltou um monte de pronunciamento. Estou repugnado e eu ponho minha Thaisatus. Ainda bem, né, Mr. Beast? Tô dizendo que era extremamente contra isso. Ainda bem, né? Ainda bem, imagina. Não é contra. Jogou ela pra escanteio. Depois ele foi pro Twitter, fez um tweet bonitinho. Como se fosse extremamente contra esse tipo de coisa. Só que no mesmo dia que ele fez esse tweet, começou a vazar umas conversas dele. Eita. Eu sei o tamanho do seu pênis. Que? Que isso, Mr. Beast? Que isso? Com menores de idade que era um... Que isso? Um pouco estranho. Nada muito criminoso. Por quê, mano? Não, não ele. Não é dele, não. O pênis dele não é tão grande assim. Meu Deus. Eu sei o tamanho do pênis dele. Bicho, você é gay? Que? That moment you deep through the rock, he cook. Rapaz. Que? Isso, Mr. Beast? Mais estranho. Pra colocar uma pulguinha. Eu só entendi o sexo. Ah, tá. Eu desejo que eu poderia causar o sexo dele. Não, pera. Agora eu traduzi com a minha vida. Eita. Eles são muito sexo. Pinha atrás da orelha. Ele tá... Não entendi. Tinha uns três ou quatro. Engrevo, hein? Gostou? Em quatro dias começou essa polêmica. Esse cara aqui apareceu. O Dog Pack 404. Esse cara sabe das coisas. Onde ele gravou um vídeo dizendo que era um ex-funcionário do Mr. Beast e expôs um monte de merda. O cara poderia ter botado o nome dele, né, Barão? O cara puxou um exposé de um bagulho maior sério. O nome do cara é Dog Pack 404. Rolava dentro da empresa do Mr. Beast, colocando toda a carreira do cara em xeque. Também vazou essas notícias aqui. Onde o Mr. Beast tava preparando um reality show, que o nome ia ser Beast Games. Só que aparentemente as pessoas estavam passando por situações extremamente precárias lá, que feriam os direitos humanos. Porque aparentemente o Mr. Beast não tava sendo um youtuber que tava comandando o reality show. Ele tava sendo um criminoso de guerra. Se você viu o vídeo passado, você sabe do que eu tô falando. Tinha um monte de gente relatando, tipo, homem quebrando o braço de mulher, quebrando perna de senhora. Eita! Oxi! Pisoteando uns aos outros. Rapaz, eu perdi um episódio aí, viu, Barão? Eu perdi um episódio? Eu perdi uma temporada. Perdi uma temporada aí, viu, Barão? É por isso que é bom acabar ver as coisas do... Logo do final, né? ...por comida, o tipo de coisa que você olha... E eu mesmo falei no vídeo passado, tipo... Não, eu tenho certeza que isso aqui é fake, não é possível, não pode ser assim. Mas depois de tudo que saiu ontem, eu tenho certeza que eu só tava sendo ingênuo. Eu realmente acho que esse reality show aqui foi um cenário assustador. Mas você sabe uma coisa que é mais assustador que isso? Calvície. Ah, bom! Ah, bom! Ah, bom! Ó como o AD do Neo é bom, pô! Tinha fé quebrando perna, tinha briga, tinha desgraça, tinha gente passando fome, coisas precárias. Mas sabe o que é o pior que é isso aí, Barão? Calvície! Tome manual, rapaziadas. Esse AD não foi bom, não, Neo, na moral. Eu esqueci de falar, mas também foi mostrado que o MrBeast tinha p*** do quadro de um p*** em vários vídeos dele. Mas... Ué, de novo? Enfim, no meio de toda essa função, toda essa polêmica... Sexy? Dois dias atrás o MrBeast lança esse vídeo aqui, como se nada estivesse acontecendo. Sobreviva 100 dias num bunker núcleo... É, eu não entendi isso aí também não, mano. Eu juro, juro. Eu também entendi. Todo mundo falando o MrBeast, cancelando ele, não sei o que. Do nada, ele soltou esse vídeo e eu fiquei... Gente... Ué... Como foi isso? Ganha 500 mil dólares. E aos meus videozinhos de sempre, nenhum pronunciamento, falando nada sobre a exposed que ele levou... Eu acho que nem vai. Não, só um videozinho bonitinho pra todo mundo assistir. A melhor coisa, a melhor coisa pra se fazer essas coisas, Barão, é só ignorar tudo que tá acontecendo e continuar, tá ligado? Sempre dá certo essa desgraça. E aí você pensa... Pô, mas como é que o cara vai postar um vídeo estando exatamente no centro de uma das maiores controvérsias que aconteceu na internet esse ano? Com certeza vai dar merda, porque um monte de gente vai lá xingar, fazer coisa assim. Mas não, porque olha o que tá acontecendo. Um monte de gente tá comentando que todos os comentários dela estão sendo deletados diretamente. Elas postam, não dá nem 10 minutos. Tá sendo censurado. Comentário é deletado. É um controle absurdo dos comentários e da própria imagem. Então, exato. Não, simplesmente vai ser isso mesmo. Todo mundo tá tendo comentários... Vai ser isso mesmo. ... excluído. Porém, vocês sabem que a internet tá cheio de rato, que dá uma solução pra tudo. E a galera percebeu que se escrevesse as coisas sem dar espaço, o bot que ele tava usando pra excluir as coisas não funcionaria. Então... Ah, que ele tava usando o bot. Então os caras começaram a comentar tudo junto, ó. E... Para de apagar os comentários, Mr. Beast. Quase inteira sem espaço. E saiu esse gráfico aqui, cara, que mostra muito o quanto as coisas estão sendo controladas. Porque em verde é a quantidade de comentários. E em vermelho é a quantidade de comentários que fica. Que não foram excluídos. Tá pé! Ou seja, mais de 50% dos comentários foram excluídos. Se você vai agora mesmo ver os comentários, você percebe... Não é mexer bichado no final, não. Ah, porque eu também não tava pra traduzir também como era, não, né, Barão? Sabe que, tipo assim, ninguém lá tá falando sobre a polêmica. Mr. Beast tá agindo como se nada tivesse acontecido. E outra coisa bizarra. Ele lançou esse vídeo. Tava, tipo, em primeiro lugar nos vídeos em alta. Nesse print não tá mais, mas tava em primeiro lugar. Ah, mas ainda tá nos 44. Ainda é bom, né? E você vê que, tipo, tem comentários a cada um minuto. Mr. Beast! Puto. E geralmente quando se lança um vídeo assim, tem, sei lá, uns 8 comentários por minuto. Então, tipo, como é que eu vou acreditar que o maior youtuber do mundo tem um engajamento mais devagar que o do meu canal. Que tem, sei lá, 600 mil inscritos. Faz sentido. É improvável. Parece que todos os comentários estão sendo deletados. E os únicos comentários que estão ficando é de bot. Ou de crianças que não sabem o que tá acontecendo. E eu falei isso no vídeo passado, mas pra mim faz muito sentido. O Mr. Beast tem um dos maiores alcances do mundo. Ele é o maior youtuber do mundo. E eu duvido que a gente vá ter outro youtuber do tamanho que ele tá. Eu acho que nunca vai ter um cara que vai conseguir passar o Mr. Beast. Ou pelo menos por um tempo muito longo. Não, eu acho que no YouTube... Nossa, não. Não faz sentido pra ele falar sobre essa controvérsia toda. É bizarro, é bizarro, tá ligado? O conteúdo dele... O conteúdo dele também ajuda muito, pô. Porque talvez você que esteja aí assistindo pense. Mas todo mundo sabe o que tá acontecendo com o Mr. Beast. Eu tô sendo bombardeado de informação. Os vídeos tem muita view. Todo mundo sabe. Mas não, cara. Eu acho que na real você se impressiona quando você para pra ver que, tipo, tem gente que é muito por fora da internet. Tem gente que vê os vídeos do Mr. Beast e não vai ver vídeo de, sei lá, canal de comentário, canal de opinião, hashtag no Twitter. Tem gente que chega do trabalho, vai ver os vídeos. Ou no caso do Mr. Beast, a maior parte é criança que tá por fora dessa bolha. Só vai ver os videozinhos dele e vai defender ele a qualquer custo. Porque criança é geralmente o público menos crítico. Exato, é verdade. As pessoas não têm um senso moral pra, tipo, Caralho, isso aqui é bizarro. Não, criança não tem isso. E pro Mr. Beast... Aí que tá, pô. Ele não tá ganhando mais, tá ligado? Não sei se vocês falam isso aí. Ah, ele tá ganhando mais. Não dá, pô. E tipo assim, no YouTube, você tem que assistir o vídeo. Você tem que assistir o vídeo pra gerar engajamento, tá ligado? Adianta nada aparecer um bilhão de pessoas. Não, provavelmente eu vou ganhar porque vai aparecer, a pessoa vai... Mas o vídeo vai sendo parado de engajar, tá ligado? Mas como o Mr. Beast é muito grande, aí continua com o engajamento. Ou seja, tudo que eu falei aqui adiantou merda nenhuma. Cês têm razão. Isso faz muito mais sentido ele só não falar sobre essa controvérsia de jeito nenhum. Mas lembro, se fosse no meu, aí acho que não geraria tanto. Eu fingi que nada existe, porque mesmo que ele perca todo o público que sabe o que tá acontecendo, ainda vai ter uma quantidade... Eu comparei com o Mr. Beast, gostado. ...de absurda de público que não vai fazer ideia do que aconteceu e vai continuar seguindo ele ferramente. Agora a gente vai pra um lance mais bizarro aqui, e parte dessas informações que eu vou mostrar pra vocês, eu consegui nesse canal aqui. Upper é Kellon. Eu não sei como pronuncia. Mas o ponto é, esse canal é ótimo em conseguir informação até o talo. Rapaz... Acredito que não seja um cara só, eu acho que é uma equipe, mas esses caras são muito bons em abrir o Wannus e entrar lá dentro da merda pra conseguir pegar tudo o que tá acontecendo. E dessa vez eles também conseguiram. Porque o que acontece? A maior parte dos exposed que o Mr. Beast levou cai nessa página aqui, foi excluído, o que já é estranho, mas beleza. Aí vocês lembram do vídeo passado, onde o Dogpack mostrou um monte de crime do Mr. Beast usando algumas lives que só tinha no Facebook, porque no YouTube já tava fora do ar? Pois é, o Mr. Beast fez uma limpa lá no Facebook, sobrou uma... Ele apagou! Nenhuma outra coisa, aquele reality show lá, o Beast Games, que eu falei pra vocês que tava um meio de crime de guerra lá dentro, então saiu essa notícia. Ah, mas se tá apagando é porque realmente tem coisa, né? Isso aqui, onde basicamente... Tipo assim, não, beleza. Era compreensível apagar os comentários do YouTube pra não virar aquela poluição e pessoas que não entendem, não sabem o que que tá acontecendo, veio e achar isso ali estranho, não sei o quê. Mas aí, barão, aí já tão apagando os negócios lá de trás que a rapaziada tá pegando como informação, como prova, e eles falam, ei, barão, aí eu tô me lascado, né, me apagar. A gente quer dizer que realmente as pessoas estavam sem alimentação lá, um monte de gente com ferimento físico, um monte de gente vomitando pra... Não, eu quero um vídeo disso imediatamente, barão. Tensendo que ia desmaiar. Eu quero ver essa porra! Aí, ah, teve um monte de gente que teve que ir direto pro hospital. No vídeo passado eu falo melhor sobre isso e eu não vou repetir aqui. Mas o ponto é, essa mulher aqui fez o primeiro expose sobre isso, o expose principal, e eu mesmo falei pra vocês com essas palavras que eu não acreditava nisso, que era demais. Eu não acho que algum youtuber ia fazer algo que a maior parte das pessoas ia voltar pra casa toda quebrada, mas eu tava enganado. E essa mesma moça que fez esse expose no TikTok, bom, ela assumiu. O vídeo não tá mais no ar. Não, mas aí não tem nada a ver, né, barão? É porque, assim... Mas aí... A gente pode pensar que ela tentou fazer isso aí, tá ligado? Ela foi processada por conta disso, não conseguiu ter... Não tinha provas do que ela tava acusando. E... Foi apagado, né? Pelo menos é o que pode ser que tenha sido. Ela mesmo pode ter tirado também, tá ligado? Ela falou, eita, barão, aí, quer que colininha... Eu vou me lascar nada. Não sei se agora isso já resolveu, mas o vídeo foi proibido em todos... Aí fica só estipulações. ...lugares do mundo. Esse mesmo canal conseguiu um arquivo aqui onde mostra todos os comentários que foi deletado, e é comentário pra c******. Basicamente, tem mais comentário deletado do que comentário no ar, lá no vídeo dele. Ele realmente tá fazendo um controle de danos sinistro, coisa que eu nunca vi um controle de danos tão alto no YouTube, sei lá, todo o tempo que eu tô na internet. Agora a gente vai aumentar um pouco a bizarrice, e talvez você aí vá se impressionar com o quão sinistro na real o MrBeast é. E eu vou dar um exemplo pra vocês. Pega esse vídeo aqui, dando 10 mil de gorjeta pra um motoboy. Você vê esse vídeo, você vai ver ali que o vídeo tem 10 minutos e 26 segundos, certo? Beleza, tudo bem. Aí você vai lá no Wayback Machine, vai no mesmo vídeo. Tinha 12 minutos. E você vê que um tempo atrás esse vídeo tinha 12 minutos e 48 segundos. E o MrBeast excluiu umas partes do vídeo depois que essa polêmica começou. Então, o que que o MrBeast foi... Foi tão desesperadamente excluir. Rapaz... Foi excluir essa parte aqui, porque você... Ah! Você percebe que tem um quadro ali, certo? E as pessoas nesse trecho excluído não falam nada demais, mas por que que ele excluiu essa parte? Então, eu te explico por que ele excluiu. Porque esse é um quadro que eu não posso mostrar sem censura aqui, mas é um quadro que foi desenhado por um p**** meio que famoso na internet. Esse é bizarro, esse é bizarro. Esse é o Shedman ou o Shedbase. Se você tá mais ligado nessas coisas, você sabe entre quem eu tô falando. Ele é um cara bem conhecido por alguns crimezinhos lá, mas principalmente por desenhar menores de idade fazendo coisas que não são de menores de idade. Muito bizarro. E esse cara é tão bizarro que tá... Como é que a pessoa já acha isso normal? Teve um youtuber que postou uma foto da filha dele e o Shedbase foi lá e disse... Olha isso! Tem uma filha desse cara que tinha tipo uns 7 anos Mano! Na p**** de um hentai. Então... Mano! É um bagulho cabuloso, eu acho muito imbecil. Não, imbecil é... Pouco. MrBeast tem um quadro... O cara tem que ser muito... ... desse cara e ele também acha imbecil. Ele sabe no fundo que é uma merda porque ele mesmo foi lá e... Mas ele demitiu a Cris? Mas é porque não é o ponto nesse mais não, tá ligado? Quando ele demitiu o Cris lá e ele falou que... Ó, barão, ó! Repudiu tudo. Mas o que vem em seguida foi... Vários exposits dele, tá ligado? Com provas e os caralhos. Esse vídeo aqui não é nem sobre isso aí mais. Mas agora é sobre as coisas que ele fez mais pra frente aí que tá vazando também, né? Aí mandou tirar os trechos do ar, doando 10 mil pra streamers aleatórios. Você vai ver, tem 14 e 41 de tempo de vídeo. Mais um tempo atrás, doando 10 mil pra streamers aleatórios, tinha 16 minutos e 11. E por quê? Porque lá atrás do MrBeast dá pra ver a p*** do mesmo quadro. O MrBeast também tem um terceiro canal onde as pessoas achavam que não tinha vídeo nenhum porque você ia no canal e não aparecia vídeo nenhum. Porém, tinha 4 vídeos sim, só que os vídeos não estavam listados. Vídeos esses que todos foram excluídos porque todos eles tinham o mesmo quadro aparecendo no f***. Ah, mare... E os 4 vídeos que foram excluídos foram esses aqui. Que não importa muito pra história que a gente quer falar aqui. E enquanto eu tava terminando esse vídeo, eu tinha feito essa parte 2 com muito mais conteúdo. Mas ontem na noite, 10 e pouco da noite, eu já tava ficando sonolento. A lenda voltou ativa. Sim, o Dogpack... De novo! ...que 404. Armare? Esse maluco é um detetive. E ele soltou esse vídeo aqui. Eu trabalho pra... Eu trabalhei para o MrBeast. Ele é um psicopata. Que eu trabalhei pro MrBeast e ele é um sociopata. No início do vídeo... Ah, eu li errado. Dogpack fala de todas as ameaças que ele tá sofrendo, que o MrBeast nem... Pois é, né? Traduziu o bagulho certinho, mas na hora da porra da palavra que não tinha tradução, praticamente eu errei. Ninguém da equipe do MrBeast se pronunciou porque... Ah, tu vê, né? ...dava com medo dele soltar a parte 2 e ele ainda tira uma onda falando que essa é a parte 2, mas que eles podem responder de volta porque não importa o que aconteça, o Dogpack ainda vai soltar a parte 3 de qualquer forma. E o Dogpack promete que nessa parte 3 ele ainda vai esmagar o MrBeast completamente. Rapaz, essa ameaça aí. Ele fala que tem várias pessoas na empresa que estão com problemas judiciais relacionados a... assédio, só coisinha bacana. É bom, por causa só contrata criminoso. E ele também. Acabei de diferenciar demais. Ele fala que não adianta pesquisar tudo da vida dele, assediar todo... Tá melhor que as mulheres que vão pro baile fã. Eba, quer isso? ...da vida dele, gente da família dele que ele não vai voltar atrás. Então, parabéns pro cara. Realmente precisa ter bolas pra fazer isso porque quando você tá nesse problema com alguém com dinheiro tão mais alto que o seu, é muito difícil, cara. A pessoa consegue te assediar judicialmente até o talo. Eu poderia falar de muitas coisas que foi dita nesse vídeo porque é um vídeo de 50 minutos, mas vamos pro principal. O Dog Pack chama esse cara aqui que é um outro ex-funcionário do MrBeast, um funcionário mais recente que participou de diversos vídeos, tem vários vídeos lá no ar, tem várias coisas pra provar que ele realmente era da equipe do MrBeast e o cara simplesmente solta todas as merdas que aconteciam nessa porra de empresa do MrBeast. Ele tá a pé do nada? Condição péssima de trabalho, o MrBeast não querendo que ninguém brilhasse mais do que ele, ele fala que você tinha que ficar numa linha complicada ali onde você tinha que ser legal, mas se você fosse legal demais você ia tirar o brilho do MrBeast, então você ia ficar tipo assim, marcado por MrBeast. Bravo apenas. Esse último ponto, eu não ter a razão do MrBeast, porque se você for parar pra analisar, o MrBeast, ele não parece ser carismático, tá ligado? Ele não parece realmente se destacar. Você não vê, você vê lá assim e fala, caralho, aí o MrBeast, tá ligado? Você vê assim, ele parece um NPC, boy. Aí ele chamou tá rapaziada e realmente roubar o brilho do cara, o canal é dele e tal, não sei o que, Capitão Pata. Era muito difícil porque você não podia ser chato no vídeo, mas se você brilhasse demais o MrBeast ia ficar puto. Ele fala um monte de coisa nesse Nipe, ele fala que o principal projeto dele pro MrBeast foi fazer um vídeo onde ele ficaria 100 dias preso, que na real, esse mesmo vídeo ia ser 30 dias de gravação. Ele fez aquele vídeo lá dele de 7 de enterrado, eu duvidei que ele ficou 7 de enterrado. Mas que o MrBeast, a equipe dele, deixou esse cara preso sob condições horríveis. Mano, o cara chora no vídeo falando que foi tipo a época mais difícil da vida dele, que o cara ficou dias e dias sem dormir porque ele tava num lugar isolado, sem pegar o sol e ninguém nunca desligava as luzes dessa sala. E ele fala que tipo, toda vez que ele pensava em desistir, o MrBeast falava pô, mas é que a gente já investiu muito dinheiro aqui, foi muito dinheiro investido, se você não pode dar pra trás agora, se você concluir isso, a gente vai te dar 300 mil dólares, é muita coisa. Ele fala também que acha que a equipe do MrBeast é realmente sádica com as pessoas desse desafio porque ele disse que quando ele finalmente conseguiu dormir, os caras acordaram ele rapidinho pra ele perguntar o que tinha numa maleta lá só pra poder aparecer essa pergunta no vídeo. Mano, e eles colocaram esse mesmo cara que aparece no vídeo que tava nesse desafio de 100 dias isolado, sem pegar a luz do sol, desidratado. Ei, mas o pior é que isso aí deve ficar bom, não. Sem comer direito. Mas eu ficaria fácil. X, 300 mil? Não ficava? Lá na porra de uma esteira, o cara passou mal, ele teve que ir embora. O 300 mil rebolava pro MrBeast, rapaz. O vídeo nunca foi pro ar e ele só foi demitido, chutado pra fora e a equipe inteira ficou de birra com ele porque afinal, a equipe já tinha investido muito. Ele tinha que ficar até o fim. Ah, mas o dinheiro dele tá bom, pô, é que nem filme. Uh! É que nem filme. O Johnny Dash, o Johnny, o Johnny, o Johnny, como é o nome daquele maluco lá que fez o Pirata do Caribe? Não sei se o seu nome agora, tá ligado? O cara simplesmente ganhou dinheiro pra caralho. Johnny Depp. Johnny Depp, porra, que Johnny Rap. ele ganhou, não sei, 20 milhões, sei lá quanto foi, tá ligado? Foi por aí pra fazer o Grindelwald. Ele gravou uma ceninha, tá ligado? Mas já tinha contrato e os caralho. Ele teve, aí teve a treta dele lá com a esposa dele lá e os caralho, ele foi chutado do filme, mas já, o contrato já tava lá. Ele ganhou um dinheiro como se ele tivesse feito o filme. Afinal, o cara passa uma boa parte do tempo do vídeo falando de, tipo, na empresa do MrBeast não existe isso de não é não. Você tem que fazer as coisas porque as pessoas vão te convencer a fazer as coisas e a pior parte ao que vem agora. Esse cara conta desse vídeo aqui que inclui... Ué, não, mas aí, então, não pode ser... Sim, tá bem, ué. Vão te convencer? É só a pessoa não ser convencida, não é não? A pessoa não ser convencida, mas eu também seria convencido demais. É, Barão, não é que é de 300 mil não? Oxi. Acaba me convenceu, Barão, é, realmente, realmente aqui, é, aqui, o cara é bom demais. Não terei como negar. Inclusive, ele tava gravando junto onde tem esse cara aí mascarados. Não é não. Vocês conseguem ver? É, ué. convencido é complicado, hein, Barão? O cara reclamou porque ele tá sendo convencido. Ei, Barão, olha, vai sair da imensa, vai perder o dinheiro. É, realmente, aí, quando sair, o Mr. Beast é um corno. O cara me deu 300 mil pra eu não sair, Barão. Tu acha que eu saí? Saí, não. Mas porque ele me deu 300 mil. Mas ele é desgraçado por conta disso. O ex-gerente do Mr. Beast era um cara bem importante lá na equipe e no mesmo vídeo que aparece esse cara mascarado tem um momento desse vídeo que o Mr. Beast, o próprio Jimmy, chama esse cara de Delaware. Esse homem aqui é o tal de Delaware. Isso aí é embaçado, viu? Esse daí, aí é complicado, Barão. E vocês querem saber por que o Mr. Beast chama ele de Delaware? Basicamente porque ele abusou de uma criança de 11 anos. Mas o que diabo é Delaware? E ele tava proibido de pisar em Delaware. Me... Aí é foda, Barão. Aí... Aí é embaçado, Barão. Aí... Aí não tem como defender não, Barão. Aqui tá a ficha completa das merda que esse cara fez E ok, já é bizarro Ter um ab**** de menor Isso é fake, se não me engano? Ah, mas foda-se Aí é só você falando aí, barulho Do mesmo jeito que o Neon tá só falando aqui Eu só tô vendo aqui também Olha, eu tô tomando um lado de nada Sabe por quê? Porque isso aqui não vai influenciar em nada na minha vida Acabando a live eu vou bater a minha punheta do mesmo jeito Como se eu não tivesse vendo isso aqui Então eu tô nem aí Eu só tô assistindo aqui Porque ele é foda Menores num vídeo que 90% do público é menores Numa equipe que quase todo mundo que paga pau é criança Mas p*** que pariu Pro MrBeast chamar o cara de Delaware Porque é o lugar que ele tá proibido de ir Significa que o MrBeast sabe o crime que ele fez E tratar isso como piada Tipo Ah, você tá proibido de ir pra Delaware Porque você está a b**** de criancinhas Mas o público que tá vendo não sabe Então eu posso te chamar assim na frente das câmeras Isso é ridículo, bai, na moral P*** que pariu, é uma psicop... Tem provas dizendo o contrário? Também não sei, barulho Faço o vídeo aí, Fubuti, dizendo aí Empatia 100% do tamanho pra mim É a maior falta de... Ele visitava a família que é de Delaware Sei de nada Eu não sei de nada, barulho Bota a mão no fogo pro ninguém Nem conheço os caras Nem conheço os caras MrBeast nunca me deu 300 mil Bota a mão no fogo pro ninguém, mano Ou tá defendendo pra quê? Ou tá ofendendo também, né? Ou tá acusando ou tá defendendo pra quê? De caráter Sem contar que tá longe de mim Dizer tipo assim Tá, essa pessoa cometeu um crime antes Então ela nunca mais pode ser contratada por nada Eu não penso assim de forma nenhuma Mas eu acho que existem crimes e crimes E crimes relacionados a p*** Eu acho que é uma das coisas mais imperdoáveis do mundo Mas pior que isso é pegar um cara que foi condenado por p*** Colocar ele num trampo pra fazer um conteúdo pra crianças É muito bizarro e nojento Como que o MrBeast pode ser tão filha da p*** E achar que isso nunca ia pro ar? E tapê! Eu recomendo vocês irem assistir o vídeo do Dogpack Porque ele explica muito melhor a situação E eu não acho que nada disso seja mentira No vídeo passado eu dei o benefício da dúvida Mas dessa vez eu não acho mais Porque esse cara que foi lá falar Ele mostrou um monte de coisa Ele chora Ele fala de uma maneira que você percebe que não tá escriptado Eu não acho que seja mentira Eu acho que o cara, tipo assim Só realmente abriu tudo que ele tava guardando ali por muito tempo Finalmente teve a chance de soltar E tanto ele quanto o Dogpack Deu várias provas incontestáveis Pesado, mano Pesado Que nem a mãe de vocês Tipo, não tem como o MrBeast escapar mais Só que a parte mais bizarra dessa situação É que o MrBeast é o maior cara do YouTube O YouTube não pode soltar o MrBeast Vamos supor que você seja um ator de cinema Mesmo que você seja famoso Você ainda tem que respeitar as normas de Hollywood Senão você é chutado pra fora Mas o MrBeast tá num nível onde Sei lá, meio que o YouTube trabalha pra ele E eu acho que o YouTube vai ser obrigado a tomar um lado Porque não dá pra ficar com um cara desse É um bom, é um bom Caralho, é um bom questionamento isso aí, pô É um bom questionamento isso aí, barão No maior da plataforma, hein Mas aí tem que ver também com questões de Realmente judicial Continuando postar vídeo como se nada tivesse acontecido E bom, eu sei que mesmo com todas as provas incontestáveis Alguns de vocês ainda vai ficar inclinado a acreditar no MrBeast Que tudo bem Eu tô nem aí, não Eu acho que a maior parte do público que vai passar pano pra ele é criança Que eu... Michel Michel puxei vídeo? Já falei que... Do nada Tem um norte Gravar com blusão e a tigreza é vivo Tem um moral mais fraco, não sabe muito bem o certo e errado Mas eu acho mesmo que o MrBeast vai ser esmagado pelo senso comum Ele é a p*** de um psicopata Tá cheio de prova aí, sei lá Eu nem vou repetir os crimes que ele cometeu aqui Porque senão eu vou passar mais 30 minutos de vídeo falando Mas esse lance de ter um pôster de um p*** Que ele sabe que é de um p*** Porque ele foi excluir Ter contratado um cara que é a p*** de uma criança de 11 anos E foi condenado Fazer piada com essa mesma condenação Eu não acho que o MrBeast tem mais perdão Eu quero que ele se f*** Ele vai se f*** Eu vou trazer a parte 3 aqui Porque eu tô enfiado até as bolas A maré Nesse assunto Eu tô masterizando toda a lore do MrBeast E bom, o vídeo foi só esse Léo, você apagaria o canal por 100 mil? Eu não Isso mesmo Muito obrigado por assistir até aqui Valeu e até o próximo Acabou-se, acabou-se 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 Rapaz Rapaz Quase vazou o poxa ali da parede, mano Tu é doido Eu vou trazer a parte 4